Bom dia, pessoal! Hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de fungos. Minhas orquídeas encheram de fungos, o que eu faço? Essa é a pergunta que eu estou recebendo com muita frequência aqui nos comentários. Então, eu vou mostrar algumas que estão com problemas aqui no meu orquidário. Olha que coisa linda o meu denfal, com duas hastes. Já mostrei ele várias vezes aqui para vocês. E olha aqui, gente, o que está acontecendo. Está vendo essas folhas aqui atacadas por fungos? Isso daqui é algum tipo de fungo que está atacando ela por aqui. Mas, assim, para resolver isso aqui, no meu caso, como eu não estou usando nenhum tipo de fungicida, eu vou lhe mostrar outras situações para vocês. Aqui no meu cultivo, eu não estou usando fungicida. O que eu uso aqui para estar tentando dar uma amenizada e acabar com esses fungos é o pinho sol. Eu já falei várias vezes aqui. Ontem mesmo eu fiz uma aplicação de pinho aqui nas orquídeas. Olha aqui as vandinhas. Essa daqui está bem judiada. Agora, essa daqui já está, olha aí, muito bonitinha. Caiu algumas folhas bem ali do pezinho dela, mas já está vindo com folhinha nova. Essa daqui também, olha, está vindo com folhinha nova. E o que eu estou usando é o pinho sol, 10 ml para um litro de água. Mas, eu confesso para vocês que ontem eu coloquei 20 ml de pinho sol para um litro de água. Eu fiz uma concentração mais forte e apliquei. Olha aqui. Isso está acontecendo com quase todos os meus denfau. E também uso o enxofre. Assim, o produto mais forte que eu estou usando, no caso, é o enxofre, uma vez ao mês. E agora, como elas estão assim, eu estou fazendo a aplicação duas vezes no mês. A cada 15 dias eu estou aplicando. Olha aí, paciência aqui, olha. No meu caso aqui, não tem o que fazer, porque o que eu uso é isso. Não estou usando fungicida, como eu já falei, por ser produtos muito tóxicos. Eu não estou usando fungicida tanto para a minha segurança mesmo. Ainda mais eu que tenho bebê pequeno. Não quero arriscar. Mas, aí, vocês fiquem à vontade. Se puderem estar usando fungicidas, que façam uso corretamente. Usando toda a proteção na hora de aplicar. Usando luvas, máscaras. Para que não venha fazer nenhum mal para vocês aí futuramente. Porque, na hora, pode até que ser que vocês não venham sofrer nenhum tipo de dano. Mas, a longo prazo, gente, isso pode causar muitos danos para a nossa saúde. Então, eu não quero isso para mim. E eu cuido das minhas orquídeas de maneira mais natural. E, quando não dá para resolver, paciência. Não tem o que fazer. Olha essa daqui. Daqui eu plantei no coco, mas, sim. Vamos ver se ela vai brotar. A geminha está vindo aqui, já, bem pretinha. Todas elas receberam a aplicação do pinho sol. Não somente aquelas que estão com problemas. As fal. Aquela que eu mostrei ontem, olha. Ficou só as raizinhas. Essa daqui também, olha, é um problema. Mas, isso faz parte aí do cultivo. Período aí que a gente está nessa época de chuva também. Contribui bastante para o surgimento desses fungos nas nossas orquídeas. Então, para acabar mesmo com eles, tem que fazer uma frequência de uso de fungicidas. Não tem jeito. E, para quem não quer usar, façam aí suas receitas naturais. No meu caso aqui é o pinho sol, que é um produto também químico, mas não tão agressivo quanto os fungicidas. E o enxofre é o que eu estou usando aqui. E estou acompanhando as orquídeas para ver como que vai ser a evolução dessas que estão com problemas. Então, para quem queria saber o que eu faço para estar combatendo os fungos, o que eu faço é isso aí. Pinho sol nelas. A cada 10 dias. O enxofre agora, a cada 15 dias. Nas que estão atacadas. Nas outras, uma vez ao mês, para prevenção. E espero que eu não venha perder as minhas orquídeas por conta desses fungos. Olha que espata linda nessa que está no tronquinho de goiaba. Olha o enraizamento. Perfeita. Aí, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês curtam. Fiquem em casa, pessoal. Vamos ficar em casa. Nos resguardar nessa época aí tão difícil que nós estamos vivendo aqui no Brasil com esse coronavírus. Então, a gente tem que ficar quietinho em casa. Fazer todo tipo de preventivo para que a gente não venha ser acometidos por esse vírus. Se cuidem. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. E até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.